O apóstolo Paulo, na primeira leitura, faz uma afirmação fortíssima para interpelar os romanos e a nós, quando ele diz Ninguém de nós vive para si mesmo e ninguém morre para si mesmo. Se morremos ou se vivemos, é para o Senhor que vivemos e morremos, porque a Ele pertencemos. Quando o apóstolo Paulo diz esta verdade, é para interpelar os corações chamados todos nós a compreendermos que a vida é dom, um dom de Deus e ninguém de nós é dom deste dom, dono deste dom, mas é um dom que Deus nos dá para que nós possamos viver o dom como dom para os outros. Por isso nunca pode caber preconceito, negacionismos, tratamento inadequado da vida de qualquer pessoa, porque o dom da vida, expressão do amor de Deus está na vida de cada pessoa. Por isso é que somos chamados a defender a vida em todas as suas etapas. Por isso incomoda-nos, irmãos e irmãs que passam fome, irmãs e irmãs que não têm lugar para viver, irmãos e irmãs que não têm trabalho, aqueles que estão excluídos fruto dos preconceitos e sobretudo de um tratamento inadequado da vida como dom na nossa organização social e política. Quando o Senhor diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Senhor não está fazendo uma definição conceitual de si, mas traça para nós, os seus discípulos, um programa de vida. E quando nós confrontamos este programa de vida com a vida que nós temos vivido, somos chamados a reconhecer que é preciso mudar, fechar um ciclo, abrir novos. É preciso uma dinâmica nova no jeito de a gente viver, porque este programa traçado pelo Senhor, nesta expressão eu sou o caminho e a verdade e a vida, não tem sido vivido com coerência e com fecundidade. Quando o Senhor diz, ajuda-nos, portanto, a compreender que ninguém vive nem morre para si, porque somos dele. E ao dizer-nos eu sou o caminho, a verdade e a vida, está nos ensinando lições importantíssimas que nós, os cristãos, não podemos abrir mão. Lições importantes que não podemos abrir mão, por isso não temos o direito de estreitar o programa largo e fecundo que o Senhor traça para nós nas estreitezas das ideologias, das disputas político-partidárias ou de razões que são simplesmente interesseiras individualmente ou de pequenos grupos ou até de institutos que se dão o nome de defensores do bem e da verdade. Ao dizer eu sou o caminho, o Senhor está dizendo, há uma dinâmica que deve presidir o nosso jeito de viver. Essa dinâmica é a dinâmica do respeito, do querer bem, da partilha, da solidariedade, da amizade social. Por isso não vale o ódio, nunca o ódio. Por isso não vale a negação da vida. Por isso não vale autoritarismo nenhum. O Senhor, quando diz, portanto, eu sou o caminho, está nos dizendo que a dinâmica que tem que presidir a nossa vida é a dinâmica do amor, do amor a cada pessoa. E por isso temos que aceitar ser incomodados ao lançar o nosso olhar sobre um mundo injusto, violento, cheio de discriminações e de preconceito. Ao dizer-se eu sou a verdade, junta a dinâmica da vida que nós temos que viver como vida, vivida no amor, o Senhor junta, portanto, que as nossas mentes precisam ser mais clareadas, que nossa compreensão precisa ser mais alargada, que certos raciocínios que nós estamos fazendo neste tempo estão nos colocando na contramão desta verdade, desta vida. Ora, quando, por exemplo, diante desta realidade de mais de 500 mil mortos, nós dizemos é hora de pensar nos que se recuperaram, claro, é verdade, damos graças a Deus pelos que se recuperaram, contaminados, pelos que não morreram, como nós que aqui estamos, mas não podemos simplesmente passar uma borracha sobre esse número terrível. Irmãos e irmãs, 500 mil mortos significa duas vezes e meia as bombas que caíram em Hiroshima e Nagasaki no Japão na Guerra Mundial Segunda em 1945. Portanto, temos que nos deixar incomodar e é preciso que uma verdade maior do que aquilo que é a defesa disto ou daquilo, desta ou daquela frente, deste ou daquele grupo, é preciso nos deixar iluminar pela verdade que é o amor de Deus. Não somos e não vivemos para nós e não morremos para nós mesmos, mas somos dele. Ao nos dizer que ele é a vida, está nos chamando a compreender que nós estamos no coração do mundo embora nascidos a caminho da morte porque a nossa vida desabrochará plenamente na vida eterna é a nossa fé. Nós não temos o direito de viver nenhum momento da nossa vida senão promovendo a vida. Por isso, temos que nos envergonhar pelas desigualdades sociais na sociedade brasileira. As desigualdades sociais nos incomodam, nos envergonham, nos humilham. a nossa memória reverente e a nossa prece pelos que morreram reavivem nossos corações sentimentos de humanidade, compreensão do caminho como caminho de vida, como experiência também de que nós confiamos em nosso Deus e compreendermos que a vida não é nossa, mas é um dom dado para ser vivido como dom e desdobrado como força de amor na vida de todos. Que essa lição nós aprendamos, que essa nossa prece de hoje como igreja em todo o Brasil seja para nós um novo impulso, fecundando em nossos corações e em nossas mentes uma compreensão nova. É urgente o Brasil ter uma nova compreensão. Nós estamos cada dia piores, mesmo com sinais bonitos de coisas que acontecem aqui e acolá, mas que ainda não são suficientes para sermos uma sociedade justa, fraterna e solidária, marcada com os sabores do Evangelho e, sobretudo, como sinal do Reino de Deus para o qual nós estamos a caminho. Aos inlutados, a nossa solidariedade, as famílias sofridas e que vivem uma saudade maior como todos nós tenham saudades dos nossos que partiram a coragem de continuar a viver e a certeza de que os seus por isso oramos estão no seio de Deus. E a nós que continuamos esse caminho com aqueles que se recuperaram, com os profissionais da saúde, com os cientistas e com os homens e mulheres lúcidos deste tempo que precisam estar na política, na ação social, nas igrejas, nas instituições todas, nós possamos, em nome da força da nossa fé, ajudar a construir uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, enquanto caminhamos para o Reino Definitivo, marcando todas as situações com o sabor do Evangelho e com as forças e os princípios do Reino de nosso Deus.